Estou aqui com a repórter Luciana Amaral, autora da matéria Orçamento agoniza no Congresso, rodeado por disputa de verbas e desconfiança. Ou seja, a tramitação do orçamento no Congresso está criando uma série de brigas entre deputados, senadores, os parlamentares das duas casas com o governo. Conta aí, Luciana, o que você apurou lá? Bem, o orçamento vem sendo discutido desde o ano passado, não é exatamente novo, mas agora é que, vamos dizer, o bicho está pegando realmente, porque a gente chegou na parte dos vetos do presidente Jair Bolsonaro. Como você falou, tem parlamentar brigando com parlamentar, o governo está discutindo entre si, meio que acabou sendo uma confusão generalizada. O presidente Bolsonaro, ele vetou alguns pontos que ele julgou que poderiam ser prejudiciais ao executivo. Por exemplo, que o governo tivesse que pagar todas as emendas de relator, que é um tipo de emenda existente no parlamento, em até 90 dias. Se essas emendas não fossem pagas em até 90 dias, os próprios servidores, ou seja, o governo poderia ser punido. Eles chamam de criminalização. Uma criminalização desses servidores. E o governo, nos bastidores, também ficou muito preocupado, porque isso poderia, no futuro, ser visto como uma brecha para os parlamentares de oposição, que estiverem insatisfeitos com o governo, pedir o impeachment por improbidade administrativa. Mas isso não é o único ponto. Na verdade, o ponto principal em discussão hoje é a destinação de 30,1 bilhões de reais, que hoje são de emendas de relator. São as chamadas emendas impositivas. Todas são impositivas, ou seja, querendo ou não, o governo tem que pagar. Só que, hoje em dia, o governo consegue controlar o ritmo da liberação dessas emendas. E o que que, não só nesse governo, mas em outros governos passados, o que que geralmente acontece? O governo prioriza os aliados, pagando primeiras emendas para os aliados, para que eles possam aplicar esses recursos nas suas bases eleitorais, e deixam, por exemplo, quem não votou junto com o governo em pautas importantes, por último, no final da fila. Os parlamentares, eles querem dependência, eles querem evitar isso, ficar menos reféns do governo. O governo tem que pagar, de qualquer maneira, a todos. E tem umas verbas que são destinadas, ficam para o relator do orçamento distribuir. E esse ponto aí do relator, o governo quis entrar e também criou confusão. Parte já estava acordado na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para esse ano, 2020, só que ainda não se chegou a um consenso de quem que vai ficar com uma fatia, qual vai ser a fatia de visão desses 30,1 bilhões. Inicialmente, o governo ficaria com cerca de 11,1 bi, enquanto o Congresso ficaria com 19 bi. Ao longo dessa semana, tentaram acordar, chegar a um consenso, mas não rolou. Tá, perfeito. Há possibilidade de se resolver esse problema rapidamente? Então, o governo ficou de enviar um projeto de lei que detalhava melhor essas divisões e regulamentava, enfim, colocava realmente os pingos no I, só que até agora nada desse projeto não tem previsão. Ele ia mandar esse projeto em acordo com os deputados. O problema é que ele não está cumprindo também o acordo e os deputados e senadores estão encantando. Ele falou que parte do Centrão, inclusive, já estava conversando com o governo, com o Maia, para tentar redistribuir essas emendas, esse dinheiro, entre os líderes partidários, como uma forma de amenizar, digamos, ânimos. Só para fechar, essa confusão do orçamento é que fez o general Heleno dizer que o governo não deve ceder às chantagem dos parlamentares e que o Bolsonaro devia jogar, chamar a população à rua contra o Congresso. Tem até, está circulando na internet, chamamento de bolsonaristas para uma grande manifestação contra o Congresso, eu acho que no dia 15. 15 de março. Bem, é um grande embate que tem entre o Legislativo e o Executivo. Um embate que está sendo patrocinado por um militar de alta patente dentro do Planalto, que é o general Heleno. Isso pode dar uma tremenda confusão.